Tenha fé que Deus é mais em sua vida Tenha fé Deus é mais que os Corolla, os Cayenne, os Camaro Mais deslumbrante que o circo de Solé e seus palhaços É mais que o vinho bom das melhores adegas Mais que o final de semana jogando num cassino em Vegas Mais que um cruzeiro de luxo pelo Uruguai Mais do que se hospedar num hotel sete estrelas em Dubai Mais que esquiar em Bariloche Mais valioso que os malote de qualquer carro forte É o GPS perfeito, não indica o caminho errado É mais seguro que a segurança dos carros blindados Mais que granada, fuzil, pistola É mais que os quilos de crack É mais do que ser o crack da bola Mais que o Oscar, o Grammy, a Jules Rimet É o amigo mais leal, não abandona você Na saúde, na doença, alegria, na depressão É ar no fundo do mar, é luz na escuridão Deus é mais que diamante, rubi, esmeralda Bem mais que o prêmio da Mega Sena acumulada Dinheiro, ideia vai e volta É sempre dinheiro que estimula a guerra e faz parceiro Matar parceiro Filho, planejar a morte do pai e vir herdeiro Pelo cifrão, quantos caras bons se corromperam E majestosamente Deus perdoa quem se arrepender Não aprovo o que cê fez de errado, mas não deixa de amar você Porque ele é mais que orgulho e rancor Mais que o choro de quem perdeu e a soberba de quem ganhou Mais que Bill Gates, Fidel, Saddam, Obama Mais que os discípulos que seguem os preceitos de Osama Bem mais que reis, rainhas e reinados ilusórios Mais que os sheiks, milionários e a indústria do petróleo É mais que popstar que se tranca nos camarim Tá sempre lá pronto pra atender tanto a você quanto a mim Deus é mais, Deus é mais É mais que o ouro e a prata, ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz Deus é mais, Deus é mais É mais que o ouro e a prata, ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz E aqui tem que comprar, tem que ter, o consumismo seduz Em tempos que o dinheiro tem mais seguidor que Jesus Infelizmente pro mundo você vale o que cê tem, né? Mas pra Deus o mais importante é o que você é Seu caráter, rapaz Vale mais que um Chrysler, seu testemunho É mais Valioso que as Harley, tudo que o mundo dá, tudo que ele oferece Não dura, quebra, enferruja, apodrece Deus é mais que qualquer bem material que possa ter Mais que as telas de LG, de LED em 3D Ele é incomparável, inconfundível, inacreditável É o Deus do impossível que te dá liberdade enquanto o homem constrói prisão Te dá paz quando o homem propaga a destruição Quando o homem te menospreza, Deus te dá atenção Quando o mundo te vira as costas, ele te estende a mão Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém Romanos, capítulo 8, versículo 31 Deus é mais Deus é mais É mais que o ouro e a prata, ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz Deus é mais Deus é mais É mais que o ouro e a prata, ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz Tenha fé que Deus é mais É isso É isso É isso É isso